Olá pessoal, tudo bem? Está tudo bem por aí? Eu sou o Diogo Faro, se calhar alguns de vocês conhecem-me como sensivelmente idiota e sou comediante atualmente. Sou ex-aluno da ESCS, passei a análise económica à primeira, na verdade, muitos de vocês não, porque são um bocado mais burros, não, estou a brincar. Mas é fácil, é só estarem um bocadinho. E convidaram-me para vir aqui falar do meu procurso, desde antes de entrar para a ESCS até agora. Eu, na verdade, nem sequer queria, durante muito tempo, nem sequer queria a ESCS, nem publicidade e marketing. Queria ser músico, eu estava no conservatório, só que depois a minha família pressionou-me muito. Não, não, tens que ir a um curso a sério, que ser música em Portugal não dá nada. E pressionaram-me de tal maneira que acabei por escolher publicidade e marketing e gostei bastante. A experiência na ESCS foi incrível, adorei estar aqui. Fui para Erasmus, na República Checa, aconselho-me, se puderem, vão todos para Erasmus, que é uma experiência que vale mesmo muito a pena, crescemos imenso. Entretanto, saí da ESCS, fui trabalhar para o Departamento de Marketing do Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado. Entretanto, entrei para o Inove Contacto, fui trabalhar para a Bulgária, estagiar. Também mais uma experiência muito enriquecedora, embora num país completamente estranho à nossa realidade. E, entretanto, eu tinha começado então o blog e, consequentemente, a página do Facebook, sensivelmente idiota, que foi crescendo gradualmente, cada vez mais seguidores, um feedback bastante positivo. E o interesse das pessoas foi aumentando e, logo, o meu interesse em trabalhar mais nessa área também foi aumentando. Foi uma coisa gradual. Até comecei a fazer stand-up. Experimentei, comecei a fazer stand-up. As coisas correram bem. Claro que fazer stand-up é complicado. Mas depois também dá um gozo incrível. As coisas foram ocorrendo bem até chegar a um ponto. Eu, entretanto, estava a trabalhar numa agência como criativo, produtora. A agência era também de eventos e de publicidade, etc. E as coisas como estavam a correr tão bem. Comecei a ter propostas de trabalho na área de comédia ou como speaker de eventos, como apresentador, etc. E comecei a ponderar as coisas, mesmo financeiramente. Já estava a ter trabalhos que me compensavam mais sair da agência. E tomei essa decisão. Fui ter com o meu chefe e gostei muito. Até à próxima vou ser comediante. Mas, de qualquer maneira, não está a correr mal. Não está a correr mal. As coisas realmente têm vindo sempre a crescer. Tenho espetáculos. Agora, regularmente, comecei a fazer talk shows. Talk shows ao vivo. Foi um formato pouco habitual aqui em Portugal. Não tenho convidados, faço stand-up, tenho música, tenho entrevistas. Comecei no Teatro Vilaré e as coisas correram bem. Agora, tenho estado no Radio Hotel com sessões de talk show, mas mais pequeninas. Já estive no Famas e o Marfess. Foi uma coisa que me deu um prazer e um orgulho imenso estar num cartaz onde estava Bruno Nogueira e Salvador Martinha, Miguel Esteves Cardoso e depois estava lá Diogo Faro. Como é que começou? Não me lembro bem. Foi uma pessoa da área, um produtor, que veio ter comigo e disse Diogo, tu eras indicado para fazer isto. E eu comecei a pensar, comecei a estruturar tudo e acabei por fazer tudo. Desde produção, desde tratado dos convidados, de escrever o guião todo, de idealizar a música, o cenário, fiz tudo e resultou bem. E tal como eu disse há bocado no Vilaré e escutou duas vezes. Fiquei felicíssimo da vida. E em termos de negócio, posso dizer que não foi bom para mim, porque apesar de ter sessões agora de não é bem um talk show, que eu estou a fazer no Radio Hotel, é um talk show, só que é adaptado a um espaço muito mais pequeno. Não tenho uma secretária, não tenho banda, tenho duas cadeiras e depois faço stand-up, entrevisto pessoas e tenho música no fim, que também tem que ser uma coisa muito, um formato muito mais pequenino. Normalmente é um músico com guitarra, é uma coisa mais simples. E onde já tenho apoio de marcas, a Fox, que foi lá a ver uma vez e gostou muito e tornou-se parceria de comunicação. E a Schweppes quis ser patrocinadora e também juntar-se à comédia. Acho que a comédia está a ficar cada vez mais valorizada em Portugal e ainda bem. Em relação ao modelo de negócio, também não tem grande segredo, foi um patrocínio, o valor é relativamente baixo, mas serve para assegurar os custos que a casa tem a abrir, porque mesmo assim, mesmo o formato pequeno, eu tenho vários convidados e gosto de pagar aos convidados, os bilhetes não são propriamente caros, por isso que ele não dá assim tanto dinheiro, o modelo de negócio não é brilhante, mas na minha perspectiva de comediante ainda completamente a começar e contente para andar, tem corrido bastante bem, tem sido ótimo. Em relação às perspectivas de querendo ser comediante, quando estava aqui na Esques em relação ao trabalho, em relação ao futuro e a empregabilidade, nunca me preocupei assim tanto. Acho que Esques realmente prepara-nos muito bem, se quisermos. Nunca fui um gajo de estudar imenso, mas trabalhava, quando eram os trabalhos, a sério, trabalhava. Não perdi uma festa, não perdi um evento, não perdi nada, mas quando era para trabalhar, trabalhei. E acho que nunca me preocupei realmente, porque vi a quantidade de pessoas que saíam daqui e que tinham sucesso na sua área. Claro que tens de ser bom ou dar o teu melhor, as coisas não caem do céu. Mas para já acho que está muito bem referenciada e cada vez mais. Eu vejo por amigos meus que saíram daqui a Esques na mesma altura que eu, ou em departamentos de marketing de grandes marcas, ou são jornalistas já muito reputados e com grandes trabalhos. Por isso nunca foi uma coisa. Na mesma altura eu tinha colegas mais velhos que geram referências e nunca me preocupou assim muito. Por isso acho que se querem que eu dê um conselho, não há nada de especial. É trabalhar, terem vontade e procurar. Ah, isto também me lembra uma coisa, que também temos que saber um bocado distinguir-nos uns dos outros e mostrar que temos valor. Eu lembro que arranjei logo trabalho em duas agências, primeiro numa e depois eu odiei e despedi-me. Passar duas semanas arranjei na outra, porque fiz um currículo completamente diferente. Eu queria trabalhar em eventos, então o que é que eu fiz? Eu pensei, bom, toda a gente vai concorrer para estas agências, há muita gente a procurar, porque não somos só 10, se não é uma data de gente que pode vir a outras áreas e trabalhar em publicidade, em eventos. Como é que eu me vou distinguir de trabalhar em eventos? Pronto, peguei no meu currículo e transformei aquilo num cartaz de festival. Por exemplo, o palco, dê uns nomes específicos, o palco de trabalho é que te faz bem. Tu falava da experiência profissional, o palco não sei o quê, falava da experiência de aprendizagem, por aí fora. Tanto que aquilo num molho de currículo, de folhas em branco, então se for aero-pass, que é aquele vómito, claro que se distinguiu e rapidamente as agências me telefonavam e queriam falar comigo e arranjar trabalho. Por isso também, se vocês puxarem um bocado pela criatividade, nesse momento é mais fácil. Em relação à área depois do mercado de trabalho, quando começamos a trabalhar, antes de mais, evitem ao máximo ser chulados. Aquela conversa das agências e das empresas que não têm dinheiro para pagar e depois vão para estários não remunerados, evitem. Não faz sentido, o vosso trabalho tem valor e tem que ser pago. Claro que se vocês recusarem um trabalho que não é pago, depois vem outro palermo a qualquer e aceita a zero e no fundo estão a trabalhar para pagar, pronto, e estragam o mercado todo e é tudo uma merda e se puderem evitem ao máximo. De resto, quando depois começam a trabalhar e estavam aqui a perguntar-me como é que se deve estar e a nossa postura, quer dizer, isto depende de cada pessoa, depende dos objetivos de cada pessoa. Agora, se pedirem um conselho para estares de postura nas agências, sei lá, dá o teu melhor também, não vais ser obrigado a dar o que não tens, por isso se tiveres qualidade vais ter sucesso. A maior desvantagem chama-se recibos verdes. Já ouviram falar, um dos maiores pesadelos do nosso tempo, nós passamos um recibo, 25% vai logo ao ar para o estado, depois dá a segurança social, é um pesadelo que às vezes parecemos a trabalhar para nada. E há uma grande instabilidade financeira, obviamente, pelo menos para mim como comediante, que tento fazer um bocadinho de tudo, faço espetáculos, ao vivo, faço vídeos para o YouTube, apesar de não ser a minha principal vocação, mas vou fazer uns vídeos, depois estou a escrever um livro, ensino-me uma data de projetos relacionados com a comédia, mas diferentes, para já por desafio profissional e porque me dá gozo, e depois porque preciso de dinheiro, isto é muito giro, mas preciso de dinheiro para pagar a renda e para comer. Agora, claro que tem grandes vantagens, para além do desafio profissional e como eu estava a dizer, de experimentar várias coisas, poder experimentar várias coisas diferentes, agora durante o mês apetece-me estar só a escrever, fico só a escrever em casa, vou para fora e estou só a escrever, agora apetece-me preparar uma série de espetáculos ao vivo, só a fazer stand-up, tenho essa liberdade, é ótimo, e a liberdade, num sentido mais prático, como já disse há pouco, não tenho patrão, isso para já é uma maravilha, e depois, não tenho horários, sou eu que faço os meus horários e trabalho onde quero, há sempre essas vantagens e desvantagens, e apesar disso, há pessoas que preferem o conforto de ter um contrato e estar sempre a fazer o seu trabalho das nove às cinco, das nove às seis, ou se trabalharem numa agência das nove às nove, sim, preparem-se, e eu percebo esse conforto, mas, eu como comediante, ou sem ser comediante, prefiro muito mais ser freelancer e ter esta liberdade. Em relação ao meu futuro, não tenho espetáculos, agora acaba esta temporada de não é bem atual que sou, e não tenho espetáculos marcados, muito provavelmente vou estar no Alive, aí vou ter lá um espetáculo num dos dias, por isso, então convidados apareçam, como disse há bocado, estou a escrever um livro, também há a ser lançada, entretanto, de crónicas originais, quem me segue no Facebook, já sabe mais ou menos o meu estilo de escrita, há a ser aquilo, mas de coisas novas, o que é que eu tenho mais? Vou continuar na Sporting TV, estou a gravar um programa para a Full TV, sobre o Desportes de Ação, como é encontrado no canal, basicamente vou fazer umas provisos para a rua, em termos com as pessoas, mas como já faço às vezes para o YouTube, mas agora direcionado aos Desportes de Ação, e depois de resto não tenho ganhos perspetivas, por isso, provavelmente, se calhar pelo final do ano já não tenho trabalho, e tenho que voltar a uma agência, ou sei lá, uma caixa do Pinho 12, que também é um trabalho como os outros, mas espero que não, espero conseguir ser comediante e com as coisas que eu roubei, de resto, também aproveito já para me despedir, que tenham todos muito sucesso, isto às vezes é uma coisa que me perguntam sempre, ah, deixaste a tua área para seguir o teu sonho, é aquele clichê, pá, mas é ótimo, é ótimo, acho que se vocês nem sequer gostarem de estar aí sentados, e gostarem e não gostarem do curso que estão a tirar, nem vale a pena, não vale a pena, vão fazer o que gostam, e depois pronto, se as coisas correram mal, então voltam para a faculdade, ou voltam para a área que estão a estudar agora, e que não gostavam tanto, ou façam outra coisa, mas não, não fiquem a perder tempo a fazer coisas que não gostam, tá, beijinhos, e obrigado pelo convite. Béi, beijinhos, Béi, beijinhos, Béi, beijinhos, Tchau, tchau.